Carai cuzão, perdi logo a chave da vovô, viado e agora? Fudeu, vou tentar sim tocar X4, é isso mesmo? Vamos partir pro piano assim então E eu perdi a chave da vovô de X4 das novas E eu sei que elas posam, e eles também posam No estilo radiante com os pensamento grande E quando vem o sol, também vem lua minguante E eu me sinto abençoado, com um talento raro Que até quem não gostava escuta dentro do carro E eu me sinto abençoado, com um talento raro Que até quem não gostava escuta dentro do carro A família tá contente, é disso que eu falo Casa pra coroa, a vida de empresário Os menino estourou, agora tá tendo também Joelho no chão, agradece e diga amém A família tá contente, é disso que eu falo Casa pra coroa, vida de empresário Os menino estourou, agora tá tendo também Joelho no chão, agradece e diga amém Joelho no chão, agradece e diga amém E eu perdi a chave da vovô de x4 das novas E eu sei que elas posam, e eles também posam No estilo radiante, com os pensamento grande E quando vem o sol, também vem lua minguante E eu me sinto abençoado, com um talento raro Que até quem não gostava, escuta dentro do carro E eu me sinto abençoado, com um talento raro Que até quem não gostava, escuta dentro do carro A família tá contente, é disso que eu falo Casa pra coroa, a vida de empresário Os menino estourou, agora tá tendo também Joelho no chão, agradeço e diga amém A família tá contente, é disso que eu falo Casa pra coroa, a vida de empresário Os menino estourou, agora tá tendo também Joelho no chão, agradeço e diga amém Joelho no chão, agradeço e diga amém Joelho no chão, mais uma dúvida e diga amém Muito obrigado meu Deus, por tudo Hoje eu não vou de voo, hoje eu vou de x4 Alô mãe, esquece Nós, nós, pãe, pãe, Deus, Deus, Deus Pãe, Deus, pãe, Deus, pãe, Deus, pãe, Deus Tchau 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 Tchau